Oh, 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 sim, chai no mar Lindo, lindo! É a festa do Energia na Véia no navio! Vamos tirar o pé do chão, vamos lá, vamos lá! Seu corpo é pronto, prolifido, é jovem de todo o mercado, indivíduo, e pro garoto introvertido, como eu, é a pura resistência, é a pura resistência, é o lago negro, seu olhar, é a batuva de bebê, se envenenar, mas suas curvas, serrampado, sobe na estrada, morrer no mar!